Oi, como vocês estão? Como está o seu coração? Como está o seu coração? Isso mesmo, eu quero saber. O que você tem feito? Como está sendo esses dias aí na sua casa? Do que você mais gosta? Do que você menos gosta? Você está sentindo saudade de alguma coisa? Porque nós estamos, ó, muitos dias dentro de casa, né? Tem dias que fica até um pouco chato, que já não tem mais o que fazer. Ah, então a atividade de hoje vai ser exatamente sobre isso. Esta aula é de filosofia. E eu quero saber como está esse seu coraçãozinho nessa quarentena, nesses dias longos dentro de casa, que nós, com fé em Deus, sabemos que já, já vai acabar. Enquanto não acaba, ficaremos assim e vem comigo, porque nós temos uma atividade muito legal. Pega uma folha sulfite e seu estojo, porque vamos precisar de muitas cores e essa atividade vai ser muito legal. Então, vamos lá? Turminha, olha só. Aqui nós temos um coração dividido em quatro partes, em forma de quebra-cabeça, porque significam que essas coisas se encaixam para formar um coração. Você consegue fazer um coração? Pede a ajuda de um adulto. Peça para que ele faça um coração bem grande na folha para você. Divida esse coração em quatro partes. Não precisa fazer a parte do quebra-cabeça. Apenas divide nas quatro partes. Na primeira parte, está escrito assim. Tenho brincado de... Você vai desenhar o que você tem mais brincado nessa quarentena, nesse tempo que estamos dentro de casa. Embaixo, está escrito assim. Como tenho me cuidado? Quais são os cuidados que você e a sua família têm feito? Por conta desse vírus, de tudo que está acontecendo. O que você tem feito? Desenhe aí. Do outro lado, está escrito. Pessoas especiais que estão comigo. Quais são as pessoas que estão com você dentro da sua casa? Quem são? Seu pai, sua mãe, irmão, irmã? Não sei. Quem mora com você? Desenhe. E aí? Embaixo, está assim. Sinto falta. Do que mais você tem sentido falta durante essa pandemia, esse tempo que estamos dentro de casa? Nossa atividade é essa. Quatro coisas importantes. Tenho brincado do quê? Como eu tenho me cuidado? Pessoas especiais que estão comigo? E aquilo que eu sinto falta, que me dá saudade? Desenhe, tá bom? Eu posso te dar uma sugestão? Faz esse desenho, tira a foto, marca o nosso colégio, o Colégio TN, no Instagram ou no Facebook, porque aí eu consigo ver a sua atividade de filosofia, tá bom, turma? Caprichem, façam com muito carinho, porque eu sei que vocês sabem fazer o melhor. Um beijo e até a próxima aula, turminha. Tchauzinho!